Como é bom poder estar neste lugar onde a glória do Senhor está sendo manifesta, não é? Aleluia! A paz do Senhor, meus queridos irmãos, podeis assentar. Um prazer muito grande poder, uma vez mais, tomar da santa palavra de Deus para me dirigir aos amados irmãos e a honra de poder estar participando deste evento. Eu quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra, vamos falar sobre motivações. Eu queria dar um tema para a mensagem de hoje que é as motivações erradas no lugar certo. Aqui é o lugar certo, é o lugar de estarmos apresentando ao Senhor as nossas boas motivações. Mas será que as nossas motivações que nos trouxeram aqui nesta noite são motivações justificáveis? Eu queria usar um texto, você sentadinho como está. Convido vocês também que estão nos assistindo pela internet, seja bem-vindo a este trabalho aqui da mocidade, que o Senhor possa falar aos vossos corações também. Mateus 21, do versículo 12 ao 17, eu vou ler aqui, você me acompanhe, por gentileza. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, vós, porém, a fazer escovil de salteadores, e chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Osana, o filho de Davi, o que aconteceu com eles? E indignaram-se. Como é que pode Deus operando no templo e alguém ficar indignado, né, cara? Mas versículo 16, e perguntaram-lhe, vocês não estão vendo o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, claro, vocês nunca leram, salmo número 8, versículo 2, Da boca de pequeninos e de criancinhas, de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Nós estamos diante de um texto bem conhecido, Jesus estava no templo. Jesus não ia com frequência ao templo, porque o ministério dele era mais voltado aos necessitados e carentes, lá do norte da Palestina, naquela região principalmente de Decápolis, Cafanaum, Nazaré, sua cidade. O ministério de Jesus era mais voltado aos carentes, necessitados, paralíticos, ladrões, prostitutas, a escória da sociedade, aqueles que inclusive, inclusive, sequer, poderiam pensar e entrar no templo. No caso de leprosos, a lei determinava que eles morassem fora da cidade, e esses leprosos se sustentavam nos lixões da cidade. Então, o ministério de Jesus era mais voltado para outras comunidades, mas ele ia, sim, de vez em quando, ao templo. E esse episódio de Mateus 21 foi um desses dias que ele foi ao templo. Agora, o que nos chama a atenção, como professor de seminário há 30 anos, a gente tem que pegar as coisas escondidas da Bíblia, não é, Aurélio? É que todas as vezes que Jesus ia no templo, ele arrumava confusão lá. Você pode pegar a tua Bíblia e ver, não teve uma vez que ele foi ao templo que ele não arrumou uma arenga lá no templo. Vou te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus está aqui nesse lugar hoje? Amém. Nós vamos falar sobre templo, sobre propósito, sobre motivação, que nos traz aqui. Mas primeiro deixa eu te explicar o conceito de templo que se tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o templo era um lugar poderia ser de alvenaria, de madeira, de pedra, de madeira, ou algum lugar escavado numa rocha, ou uma caverna. E uma vez que se consagrasse aquele lugar a uma divindade, não só os israelitas, mas outras nações faziam assim, uma vez consagrado aquele ambiente, a divindade, aquele lugar passaria a ser o lugar da habitação da divindade adorada. Então, o Deus adorado por aquele povo, por aquele povo que consagrou, então ele era circunscrito a um lugar. E os judeus eram tão apegados a essa questão de templo, que nós vamos ver, o próprio Davi, no livro de Samuel, a Bíblia diz que naquela época não havia templo ainda, mas a arca do Senhor, ela ficava debaixo de uma tenda. E estava Davi conversando com o profeta Natan, ele ficou preocupado, muito bem-intencionado, para construir um lugar, para colocar a arca, que a arca não era Deus, representava Deus. Ele falou, Natan, eu estou preocupado, porque eu habito numa casa confortável, mas a arca do Senhor está aqui debaixo de uma tenda. Já sei, Natan, vou fazer um templo ao Senhor. Coisa boa, não é? Que boa motivação. Natan, sem pensar, sem consultar a Deus, falou, vai mesmo, Davi. Se fosse aqui no Brasil, poderia dizer, vai que é tua, Tafarel, não é? Vai. Vai que Deus está nesse negócio. Mas não consultaram a Deus. Quando Natan chega em casa, o Senhor fala, ô Natan, escuta aqui, quem foi que deu ordem para você, dizer para Davi, que eu quero um templo para mim? Por acaso, vocês poderiam fazer um lugar para mim? Volta lá, e diga para Davi, que sou eu que vou fazer casa para ele. e Natan voltou e falou com Davi que Deus faria uma casa. Davi ficou muito feliz. Não construiu o templo, quem construiu foi o seu filho Salomão, mas ele ajuntou o material. Se você voltasse um pouquinho mais na história, você vai ver que falamos hoje à tarde sobre o tabernáculo. Deus, quando deu um projeto de um lugar, não foi um templo, mas Deus deu um projeto de uma tenda para Moisés. Está no livro do Êxodo 26. E essa tenda, ela seria móvel, seria leve, ela seria dinâmica, ela poderia se armar, desarmar, poderia ser carregada. E essa tenda, então, era um lugar cercado, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Imagina um campo de futebol cercado por uma cerca de linho. E mais ou menos no centro, ou do meio para trás, uma tenda dividida em duas seções, uma barraca. Você dentro dessa barraca, olhando de dentro para fora, você veria tábuas de madeira coberta de ouro, com umas frestas, onde você poderia ver uma cortina branca com querubins bordados. Por cima dessa lona de linho com os querubins, você tinha, poderia, se pudesse ver, tinha lá um forro de uma pele de ovelha, pele de cabra. Depois dessa pele de cabra, tinha uma pele de ovelha pintada de vermelho. E a última cobertura também era uma pele, era uma pele de um chamado texugo, tipo de um peixe boi que tinha lá no mar. vermelho, que hoje está extinto. Quem olhava do lado de fora, aquela tenda, olhava uma barraca, coberta com uma pele queimada pelo sol, não tinha beleza nenhuma naquela tenda para que você pudesse desejar. Quem olhava de fora, não imaginava a preciosidade que tinha do lado de dentro. Moisés não perguntou para o Senhor, meu pastor, mas se ele perguntasse, Senhor, mas por que essa barraca? Deus diria para ele assim, Moisés, agora você não entende, mas o meu projeto não é morar em barraca, mas é morar em um lugar coberto de pele. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo, já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. O conceito de templo do Novo Testamento não tem nada a ver com o lugar. Pastor, então, esse lugar aqui, essa igreja, não é o templo? Não, meu querido, isso aqui não é templo, isso aqui é um lugar chamado, Jesus fala aqui, casa de oração. Aqui é o lugar onde os templos se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Então, você é o lugar terrível onde Deus se manifesta. Aí eu volto a pergunta para você novamente, você crê que Jesus está nesse lugar chamado casa de oração? Então, eu falei que todas as vezes que Jesus ia lá no templo, ele arrumava confusão, e eu acho que ele vai arrumar confusão aqui hoje de novo. Porque Jesus viu algumas coisas lá que não estavam indo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque existem boas motivações que nos trazem para uma reunião como essa. Você pode ter vindo para cá por boas motivações, mas pode ter alguém que veio por motivações outras, tipo, não tem nada para fazer hoje, vou lá no culto. Tem gente que vai para a igreja só porque não tem nada mais importante para fazer. O Mengão não joga hoje, ou o Vascão, vou para a igreja. A mina me deu um fora, vou para a igreja, quem sabe arrumo outro gadinho lá. Não é pecado, não. De repente, a tua senha canta, é aqui mesmo, não é? Ainda mais os encalhados e as encalhadas e hoje é um dia bom porque tem um monte de tchutchuca aqui de outra congregação, né? O priminho casou assim, eu também, igreja. Mas talvez a sua motivação não seja essa, que não é uma boa motivação para te trazer aqui. Quem sabe a sua motivação ela está ardendo no teu coração desde a semana passada, sábado vai ter um trabalho lá na sede. Eu vou sair de navegantes para ir lá ouvir a palavra de Deus, vou sair lá de pisar, de pé. Sérgio de Aula, ainda que você tenha sido bem pertinho aqui, mas você veio porque a sua motivação foi para ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui nessa, nós vamos andar nesse texto que nós lemos e vamos ver aqui três coisas que mexeram com Jesus. São três revelações que o texto nos mostra que deixou, tirou Jesus do sério. A primeira são três grupos de pessoas que estavam nesse templo e esses três grupos eles se replicam ainda hoje que vão para uma reunião ou que vêm para uma reunião como esta. e Jesus os discrimina e os apresenta aqui. E o primeiro grupo está no versículo 12, quando diz que então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e os cambistas que trocavam dinheiro. O primeiro grupo que Jesus então ele vamos dizer assim, ele condena que ele expõe são pessoas que vêm para um lugar como esse aqui só para fazer negócio. Tu já imaginou alguém que tenha parcimônia de sair de casa para vir para uma reunião dessa para fazer negócio. Irmãos, aqui não é lugar de fazer negócio. Aqui é lugar de nós virmos para ouvirmos Deus falar conosco para nos consertar para nos dar uma orientação para nos dar um rumo. Eu me lembro eu estava numa certa igreja faz muitos anos isso mas algo que me chamou atenção e me marcou nessa época foi lá nos anos 90 no início dos anos 90 a internet não tinha começado não tinha se espalhado como tinha hoje havia uma revistinha chamada Hermes pessoal da antiga conhece essa revistinha vendia de agulha até bomba atômica nela você podia comprar o que você quisesse né eu eu me lembro que eu tinha chegado no culto e essa revistinha estava correndo o culto rolando e a revistinha para lá e para cá e por acaso poderia ter sido do lado dos irmãos mas por acaso eu vi lá do lado das irmãs e eu passei no corredor assim estava a página da revistinha aberta nas lingerie de oncinha eu falei eita meu pai na hora do culto a irmã estava animada mas amém mas irmãos na igreja não é lugar de fazer isso né a gente vê muitos irmãos aí que não pregam o evangelho para ninguém mas quando vem para a igreja não perde a oportunidade de vender seu rinodeia avon herbalife naná sei lá tem um monte de bagulho aí não é pecado você vender isso não corra atrás mesmo que a vida está difícil mas irmãos aqui neste lugar aqui este lugar aqui é casa de oração aqui é o lugar que a gente vem com outro espírito porque pessoas que vêm para fazer negócio elas vêm com outro espírito não com o espírito de adorar a Deus eu não consigo ver isso ah pastor mas lá no templo tinha era pecado trocar moeda não, não era pecado trocar moeda porque as pessoas vinham de longe principalmente na época da da Páscoa lá lá em Jerusalém então as pessoas vinham com dinheiro que não era aceito ali no templo e eles tinham que trocar com dinheiro que era aceitável ali você sabe que lá no templo os sacerdotes não aceitavam a moeda que tinha a figura de César porque César se autodenominava um Deus e era uma idolatria e essa moeda não servia para oferta do templo então tinha que trocar por outra os animais também eram necessários porque tinha gente que vinha de mil quilômetros até mais de distância para adorar você vai rebocar um cabrito de lá até Jerusalém então você comprava isso era permitido o problema não era a venda dos animais ou a troca do dinheiro mas foi o sistema mafioso que foi criado dentro do tempo e Jesus então expõe isso então nós vemos essas pessoas que vêm para uma reunião como essa para fazer negócio tem uns que não vêm nem fazer negócio com o irmão mas vêm fazer negócio com Deus e existem alguns movimentos aí o pastor falou bem aqui a nossa igreja nós não somos pregadores do evangelho ou da teologia da prosperidade mas tem uns certos lugares por aí que esse lugar chamado púlpito que é o lugar que deveria ser usado para trazer alimento espiritual para o rebanho virou balcão de negócio tipo o camarada fala se tu der cem Deus te dá cem se te der dez Deus dá cem se você der cem Deus dá mil quem dá mais quem dá mais mas que tipo de igreja é essa? e você só ouve falar do início ao fim eu estou falando de lugares que eu já frequentei é dinheiro do início ao fim e não se fala de palavra pessoas que frequentam este lugar só por negócio e você sabe que existem pessoas que só estão no evangelho para usufruir aquilo que o evangelho pode lhes dar e Jesus tinha pelo menos dois discípulos desse aí que tinha essa mentalidade meio distorcida se você ler lá em Mateus capítulo 20 versículo 17 em diante Jesus está falando que vai morrer ele vai falar assim estando Jesus para subir a Jerusalém chamou a parte de seus discípulos e disse olha eis que subimos a Jerusalém o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes aos escribas eles o condenarão a morte o entregarão aos gentios para que eles carneçam a sorte o crucifiquem ao terceiro dia ressuscitará Jesus está falando uma coisa séria aqui meu irmão está falando que vai morrer mas no meio dessa fala chega uma senhora chega uma senhora faz um salamalé aqui na frente de Jesus é a mãe de Tiago e de João só para refrescar tua memória é a mãe daqueles dois que lá em Lucas capítulo 9 quando os samaritanos não quiseram receber Jesus eles disseram assim o senhor quer que a gente ore aqui para cair fogo do céu em cima desses desgraçados Jesus olhou para ele e falou vocês não sabem de que espírito vocês são caboclo são esses dois a mãe desses dois e ela então se ajoelha quem sabe faz um salamalé aqui na frente de Jesus e fala senhor 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 eu quero fazer um pedido veja Jesus está falando de morte está falando de entrega está falando de renúncia está falando de dor de cruz a mãe fala o seguinte senhor eu quero fazer um pedido para o senhor que quando o senhor tiver ela na glória eu quero que o senhor coloque meus dois filhinhos um a sua direita e outro a tua esquerda mãe é assim não qual mãe que não quer o bem dos filhos mães essas mães Jesus olhou para eles e falou assim vocês dois estão afim de ser batizado no batismo que eu vou ser batizado e os dois Jesus ai vocês querem beber do cálice que eu vou beber e os dois Jesus ai ai olha vocês vão ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado vocês vão beber do cálice que eu vou beber agora colocar vocês a minha direita e a minha esquerda isso é alçada do pai eu não posso fazer isso existem pessoas que vêm para um ajuntamento como esse porque são pessoas que querem posição e estão aqui só por aquilo que o evangelho pode lhes proporcionar se eu não cantar não teve culto se eu não pregar não teve palavra vem cá irmão por que você está tristinho porque eu pedi uma oportunidade para o pastor ele não deu ai bebê nutella deixa eu te contar uma você já leu o livro coliseu quando aqueles irmãos que inocentemente foram porque acabaram-se os marginais de Roma para serem lançados aos leões vamos botar agora os crentes porque foram eles que botaram fogo em Roma não foi essa ordem e ali nós estou vendo os crentes famílias todas reunidas a porta da arena a sua frente eu não vejo ninguém brigando ou espraguejando a igreja porque estão naquela situação você sabe qual que era o sintoma qual que era a manifestação daqueles irmãos que estavam prestes a serem devorados por leões eles brigavam para ver quem morreria primeiro pela causa do evangelho aqui não é lugar de holofote meu irmão aqui não é lugar de neon com teu nome placa você bonitão assim aqui não é lugar disso aqui é lugar da gente botar boca no pó talvez assim haja esperança para nós olha pessoas que vêm só para fazer negócio mas tem um segundo grupo tem é a lei do comércio quem trabalha no comércio sabe disso só tem quem compra porque tem quem ou quem só tem quem vende porque tem quem compra precisa de ter essa resposta então se por um lado tem aqueles que vão para fazer negócio tem os que vão para se servir do negócio mas o que é que eles iam comprar lá pastor Taranto eles iam comprar culto culto é você sabe que em Levítico a palavra de Deus Êxodo também nos fala que você jamais poderia se apresentar diante de Deus sem uma oferta você não pode chegar a presença de Deus com as mãos abanando você tinha que trazer uma oferta isso é bíblico funcionava mais ou menos assim se fosse um pastor de ovelhas um judeu fiel ele sabia que no fim do ano tinha que ir lá ou na próxima páscoa ele ia oferecer o melhor para o senhor então ele já separava as suas ovelhas aquela que ficasse prene a mais saudável ele já separava a cria dessa ovelha eu vou separar para o senhor irmãos eu fico imaginando esse pastor e ele pegava essa ovelhinha depois que ela nascia ele se ele tivesse cem duzentas trezentas era normal ter muitas ovelhas tomando conta um pastor essa pequenininha além de ele olhar aquelas trezentas quinhentas ou cem seja quantas ele tivesse essa pequenininha que seria oferecida ao senhor ele ficava com o olho dobrado porque ia ser oferecido ao senhor não podia ter mancha mácula não podia ter perninha quebrada berna não podia ter nada e se fosse um daqueles judeus bem ortodoxos mesmo na hora de botar os bichinhos para dormir essa que era para o senhor ele levava para casa chegava em casa com aquele bichinho que que é isso aí ô marido é ovelhinha que eu vou oferecer ao senhor chega para lá vai dormir com a gente a partir de hoje tá doido chega para lá aí botava aquele bichinho lá vai dormir e meses de investimento naquele bichinho quantas noites mal dormida atenção para aquele bichinho não se perdesse não se machucasse não quebrasse a perninha e a gente quando vai criando um animalzinho né irmãos a gente vai pegando estima por ele eu fui na casa do priminho lá da irmã Derli e eles tem um cachorrinho já está com 14 anos tadinho já está mais para lá do que para cá Derli fala nós não podemos abandonar os anciãos é verdade temos que cuidar é uma criação de Deus e a gente pega amor pelo animalzinho eu me lembro quando a gente era pequeno lá em São Paulo nós ganhamos três pintinhos ela morava em apartamento vê se pode criar pintinho em apartamento só que aquele bichinho começou a crescer e eu e meus irmãos a gente era criança não era nem adolescente e a minha mãe falou olha esses bichinhos não dá para ficar mais aqui em casa vocês tem que levar isso para outro lugar tem uns bolivianos que moram ali numa casa que tinha um terreno leva lá para ele cuidar só que os bolivianos estavam passando pegando um tempo tremendo desempregado passando fome eu falei mas nós vamos levar os pintinhos leva lá nós levamos os pintinhos lá os moços o senhor pode cuidar dos pintinhos para a gente a gente vai fazer umas visitinhas para eles aqui de vez em quando sim, sim é polito aí nós vamos cuidar é polito aí está fomos um dia está crescendo outro dia lá pelo terceiro ou quarto dia chegamos lá senhor cadê o pois polito o senhor na casa o senhor até hoje está todo mundo traumatizado lá em casa com o animal porque a gente vai se apegando então esse pastor ele criava esse bichinho com a maior estima ele passava a ser tipo um membro da família só que nós estamos falando que ninguém se apresenta a Deus sem algo que ele custe um preço aí chegava o grande dia um ano aquele bichinho já era parte dele aí ele chegava tinha que apresentar lá para o sacerdote ele sabia que o fim daquele bichinho estaria próximo aí ficava aquela mistura de sentimento triste porque ele ia se separar daquele bichinho que ele tanto amou cuidou investiu perdeu noite de sono meu Deus mas também alegre por estar oferecendo ao senhor o melhor aí a cerimônia diz que ele tinha que botar a mão na cabeça do bichinho aí tinha ele mesmo que cortar a goela do bichinho imagina a cena aí vendo o sacerdote levando aquele bichinho que era tão caro para ele e aí ele aquela mistura de alegria e tristeza como se uma parte dele estava sendo queimada mas a outra se alegrando porque estava oferecendo o melhor para o senhor tu está entendendo o que é culto meu irmão? o que foi que te trouxe aqui nesta noite? quais foram as motivações que te tiraram de casa e te trouxeram aqui? será que foi porque você e eu não tínhamos algo mais importante para fazer? ou porque você veio oferecer o seu melhor para Deus aqui hoje o seu culto racional culto racional é o que eu vim fazer aqui? eu vim adorar o senhor eu vim me derramar aos pés dele eu vim lançar as minhas ansiedades aos pés do senhor porque só ele pode cuidar dos meus problemas mas por outro lado tinham aqueles que vinham pessoas que não tinham envolvimento nenhum se por um lado tinham eles que cuidavam investiam tinha aqueles que chegavam poxa é páscoa rapaz temos que oferecer alguma coisa para Deus vamos lá no templo sempre tem um camelô com promoção vamos lá aí chegava lá aquelas ovelhinhas amarradas com arame pintadas com cal toda troncha mais para lá do que requenguela doente aí chegava e dizia quanto que é essa aqui? essa é cinquenta essa é vinte essa é dez me dá essa de dez mesmo é para Deus qualquer coisa serve dá aí embrulha vem cá ó sacerdote tá aí pá embrulha e manda é para Deus qualquer coisa serve qual é o tipo de oferta que tu está fazendo? o que foi que te trouxe aqui? o senhor está farto de oferta mac lanche infeliz tem um feliz tem crente que faz o infeliz crente que oferece ao senhor aquele tipo de culto quentinha requentada quentinha já é meio cruel né irmãos? requentada só misericórdia mas o senhor espera de nós o melhor e às vezes você vem no culto como esse aqui é vou lá vai ter um grupo quem vai estar cantando hoje lá os causing black os meninos tocam eu vou estou meio esquisito mesmo mas eu vou lá dar uma chacoalhada tem até o guaruíno do chacoalho show de bola eu vou lá me alegro depois ouço a palavra vai vir alguém de fora vai pregar uma palavra também aí eu faço meu culto meu irmão meu querido escuta aqui se você não preparar o teu culto lá na tua casa se você desde manhã ou desde ontem antes de ontem já não preparar o culto do dia que vai vir ainda não existe nada que o grupo de louvor possa fazer não existe mensagem não existe sermão que eu possa trazer para você ou outro colega meu que vinha pregar aqui que possa fazer ou trazer um culto para você se você não trouxer esse culto de casa nós não podemos cultuar por você o ambiente aqui Deus abençoa sim mas o culto é teu como é que foi o culto rapaz não dá não quem faz o culto somos nós então nessa reunião como essa como outra sempre vai o grupo que vai fazer negócio o que vai para se servir do negócio mas tem um terceiro grupo também para mim é o pior que são aqueles que vão vem para uma reunião como essa só por questões teológicas e doutrinárias esse grupo é aquele que geralmente ou senta aqui na frente ou está no meio da igreja ou está lá atrás são aqueles que chegam na igreja cruza o braço senta lá como o técnico da técnico de Deus é tem que ser do jeito que ele gosta e esse pessoal enjoado rapaz é para agradar essa rapaziada eles sentam lá e começam mas quem é que vai pregar hoje aquele branco azedo mas rapaz o cara já não está velho demais olha a cabeça branca dele lá essa gravata de Mary Kay dele é eu ganhei foi benção ganhei ele começa a fazer ele começa a se preocupar com as exterioridades do culto você está entendendo? ele começa a ver quantas vezes eu falei glória a Deus aleluia ele vai anotando num papelzinho chega em casa qual foi a mensagem a mensagem eu não lembro mas o camarada falou 45 glórias a Deus 25 aleluias e 38 não sei alguma coisa a mais são pessoas que chegam no culto com a guarda fechada eles não são capazes de chegar com a guarda aberta e receber alguma coisa nova de Deus não porque eles são os donos da verdade meu amigo eu não sei qual é a perspectiva que você tem de evangelho eu não sei o que é que você entende de bíblia mas as vezes você vem para o culto Jesus está salvando está falando está transformando está curando e você não está vendo você está preocupado com as periferias do culto se quem está pregando está de saia ou está de calça se está de terno ou está sem terno se o sovaco está rapado ou está peludo se a perna está rapada ou está peludo se o paletó tem racho ou não tem racho Deus está falando Jesus está transformando o culto está sendo abençoado e você não consegue aproveitar porque você está preocupado com as minúcias e olha Lucas capítulo 13 vai mostrar que essas nossas sacralidades podem atrapalhar a manifestação de Deus porque nós somos muito sagrados demais irmão somos somos se a gente não vigiar você se lembra aquela passagem Lucas 13 10 Jesus de vez em quando pregava em sinagoga sinagoga não era templo mas era um lugar de reunião e lá em Lucas 13 especificamente Jesus está pregando só que nesse dia era um sábado o sábado para o judeu é um dia sagrado não é? e ele estava na sinagoga que era um lugar sagrado e ele estava lendo a Torá que era a palavra sagrada e junto a ele tinha ali doutores da lei que eram homens sagrados agora preste atenção num dia sagrado num lugar sagrado diante de homens sagrados lendo a palavra sagrada chega uma senhora que há 18 anos está encurvada é tipo aquele crente chega atrasado na igreja o culto já tinha começado e ela chega na licença a gente é pai do Senhor só que Jesus está pregando e a Bíblia diz que quando ele vê a mulher ele para o ensino e chama aquela mulher aquela senhorinha na frente minha filha por favor vem aqui na frente e a senhorinha vem Jesus olha para ela e diz seja livre desse seu mal irmãos na hora a mulher se levantou e aconteceu um rap dentro da sinagoga eita glória e sabe o que aconteceu? os líderes ficaram indignados como pode Jesus fazer um milagre dentro da sinagoga e os líderes indignados era para eles meu Deus louvado seja o nome do Senhor esse homem realmente homensias não, 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 não não, não sabe o que eles fizeram? o povo lá tudo alegre aleluia glória a Deus aí os líderes para, para vocês têm seis dias para virem não venham no santo sábado Jesus só está de olho aqui mas vocês são os hipócritas mesmo, não é rapaz? vocês são os hipócritas vocês não têm jumento não têm boi se os seus animais caírem no buraco no sábado vocês não vão tirar? claro que vão porque esses animais vão reverter em benefício financeiro para vocês se vocês vão salvar os animais quanto, agora preste atenção o que Jesus disse quanto mais eu não vou livrar esta filha de Abraão que há 18 anos é escrava de Satanás eu vou te explicar era uma senhora que frequentava há 18 anos o lugar sagrado em dia sagrado ouvindo a palavra sagrada de homens sagrados mas tudo aquilo que ela ouviu só serviu para deixá-la cada vez mais encurvada só que naquela noite estava o desencurvador lá, irmão aleluia e ele está aqui de novo essa noite mais uma vez o Senhor Jesus não está em busca de sacralidade não, meus irmãos ser cristão ser crente é ser liberto dessas coisas aleluia era uma escrava de Satanás dentro do lugar sagrado em quantos tempos nós passamos sendo cada dia mais oprimidos encurvados por causa de crendices ou minúcias de homens que não tinham visão de Deus mas graças a Deus o Senhor está esclarecendo e nós estamos vendo que não é por aí esse caminho não é por aquilo que eu faço para Deus mas é na fé naquilo que Ele já fez por nós esse grupo está em todas as igrejas mas será que Jesus só viu coisa ruim lá? não graças a Deus Ele viu pelo menos três coisas boas eu vou passar rapidamente aqui que nosso tempo já está acabando se por um lado Ele viu pessoas que vão só para fazer negócio do outro lado pessoas que vão para se servir do negócio e um terceiro grupo que só vai por questões doutrinárias e teológicas Ele viu um bom grupo lá também de pessoas que vão para um outro motivo está lá no versículo 13 Ele diz assim minha casa será chamada casa de oração Ele viu então um grupo de pessoas que acreditam que entendem que este lugar é o lugar da gente orar e de nós vermos as nossas orações sendo respondidas mas eu sabia que Jesus está aqui ouvindo a tua oração o teu clamor Ele não ouve só aqui Ele ouve em qualquer lugar porque este lugar aqui não é templo é o casa de oração mas os templos estão reunidos aqui e o Senhor está atento a oração deste lugar porque este lugar é o lugar da gente orar e vemos as nossas orações sendo respondidas talvez você não tenha prestado atenção para quem você vem orar mas eu estou orando para quem você não vem orar para mim não vem orar pelo pastor quando eu e você dobramos o nosso joelho ou mesmo sentado em pé seja qual for a posição que você estiver orando quando nós levantamos nosso pensamento em oração e a gente diz pai mano se tu soubesse o que é que acontece quando você diz pai o reino do inferno diz segura que lá vem porque nós estamos orando olha irmãos eu me amarro de ler o livro de Jó porque Jó passou pelo que passou o homem fiel Deus testemunho Deus deu testemunho dele mas lá pelo capítulo até o capítulo 38 ele está perguntando para Deus mas por que por que como a gente faz o Jó desculpe é como um de nós questionando o por que dessa situação toda e ele está perguntando por que por que por que chega lá no capítulo 38, 39 o Jó fala assim tu já perguntaste tudo agora escuta que eu vou te perguntar e você vai me responder irmãos eu me amarro quando o Jó fala sobre o mar sobre a onda do mar ele fala assim onde é que você estava quando eu coloquei limites no mar eu sou da marinha eu trabalhei muito tempo no mar e eu sei que o mar é uma das criações mais marrentas que existe porque o mar de vez em quando ele passa dos limites quando tem ressaca mas o Senhor deu uma ordem até aqui até aqui não passa eu fico imaginando o mar ele passou eu vi só até aqui mas eu quero ver se eu não vou passar e o mar vai com aquela fúria e ninguém segura o mar ele vem quando chega no limite o Senhor falou daqui você vem daqui você não passa e ele ah ah eu não posso porque ele disse que eu não posso passar é pra esse que você vem orar é pra aquele que nos encontrou numa jangadinha lá perdido quando ninguém dava mais nada por nós ele falou assim eu vou lá buscar porque eu tenho obra nessa vida é pra esse que você vem orar é pra aquele que coloca rei e que tira rei que bota juiz que tira juiz é pra esse que você vem orar e aproveita pra orar porque esse lugar é o lugar da gente orar e vemos as nossas orações sendo respondidas você veio orar aqui nessa noite você tem causas perdidas a serem lançadas aos pés do Senhor nessa noite tem? ah você tem alguma ansiedade acumulada dentro de você Senhor eu não estou conseguindo nem dormir tanta ansiedade você tem? então lance aos pés do Senhor porque ele está aqui aleluia segunda coisa boa que Jesus viu lá a segunda boa motivação que pode nos trazer pra uma reunião como essa se a primeira esse aqui é o lugar da gente orar e ver a oração ser respondida esse lugar é o lugar onde a gente mostra a nossa dor e onde a nossa cura é obtida versículo 14 do Mateus 21 que nós lemos e diz assim e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os eu não sei o que te trouxe aqui se foi uma dor existem vários tipos de dor aqui não é só dor no corpo tem pessoas que tem dor na sua alma na sua emoção tem dor no seu no relacionamento social no seu relacionamento matrimonial no seu relacionamento como pai e dói porque os filhos não correspondem ao amor ou o pai é um pai fracassado porque não deu exemplo e agora está na igreja mas ainda não aceitam o seu testemunho ou é uma mãe que não tem o amor correspondido do esposo são vários tipos de dores e aqui é o lugar da gente mostrar onde é que está a nossa dor e é o lugar da gente obter a nossa cura mas tem um detalhe meus irmãos você tem que confessar que é coxo porque nós somos muito dissimulados nós sabemos nós sabemos que o senhor cura os nossos problemas nossas dores tira as nossas dores e ele pergunta está tudo bem taranto mas o taranto não senhor está tudo bem mas eu sou coxo mas eu digo que está tudo bem eu ando como se estivesse tudo bem mas sou coxo ou sou cego e está tudo bem senhor está tudo bem não diz lá que levaram a Jesus os coxos e os cegos se você está doente confesse a sua enfermidade para o senhor eu não sei qual é a enfermidade se é a enfermidade de vício se é a enfermidade de prostituição de adultério eu não sei o que é se você está enfermo confesse a sua enfermidade ao senhor e aproveita porque Jesus está no templo aleluia louvado seja o nome do senhor eu não sei quantos anos esses cegos frequentaram o templo eu não sei também quanto tempo esses coxos frequentaram o templo entrava coxo saia coxo o outro entrava cego e saia cego frequentar templo não liberta ninguém um dia levaram eles a Jesus no dia que levaram eles a Jesus o problema deles foi resolvido meu querido frequentar templo não resolve nosso problema os meus problemas os meus problemas de vício meus problemas de traumas frequentando a igreja não vai resolver isso isso aqui não é terapia ocupacional não se eu não chegar para o senhor e disser senhor quebra tudo e me faz de novo ah como o senhor está árvido para ouvir essa oração nossa pai está tudo difícil está tudo ruim pai eu sou coxo pai me cure pai pai eu sou cego eu preciso ver o pastor leu aqui o pastor Cláudio leu antes de mim aqui vós sois a luz do mundo não se pega a luz e se esconde alguns estudiosos dizem que essa fala de Jesus era para os aqueles uma seita de judeus que tinha lá essênios os essênios eles se diziam a luz do mundo eles não se misturavam com ninguém viviam lá no mar morto alguns dizem que essa fala para Jesus era para essa seita dos essênios já que vocês se acham a luz do mundo vocês não podem ficar escondidos vocês tem que brilhar e a luz tem que ser colocada no velador para iluminar toda a casa e essa palavra é para nós também a luz é o evangelho que foi brilhado na minha e na sua vida e que está brilhando aqui uma vez mais eu queria te convidar para ficar de pé e quero te falar qual foi o terceiro grupo que Jesus viu lá e aqui eu encerro a minha fala de um lado tem o pessoal que vai lá porque este lugar é o lugar da gente orar e vermos a oração ser respondida também este lugar é o lugar de mostrar a nossa dor e obtermos a nossa cura essa reunião que nós participamos neste lugar quando a gente está neste lugar chamado casa de oração este lugar se torna o lugar de nós louvarmos a Deus e é o lugar onde as nossas forças são renovadas talvez você não tenha motivo nenhum para glorificar o Senhor pastor tu não sabe o que eu estou passando estou desempregado a minha geladeira está igual a cisterna só tem água não sei nem o que vou comer antes de dormir não sei o que vai ser meu amanhã o patrão disse que vai mandar todo mundo embora vem cá quem foi que te colocou lá foi Deus então é Deus que vai tirar você de lá e se te mandar embora de lá recebe essa palavra aí Deus vai abrir uma porta maior para você porque Ele é Deus eu quero que você se desligue das coisas de fora porque quando a gente está na casa de oração esse aqui é o lugar da gente louvar a Deus e renovar as nossas forças e a Bíblia vai dizer que quando Jesus curou os coxos e os cegos os adultos ficaram calados pastor ninguém falou nada mais uma vez os adultos ficaram calados sabe quem Deus usou? criancinha de peito aí os líderes ficaram também indignados e perguntaram para Jesus você não está vendo o que está acontecendo? as criancinhas de peito estão louvando a Deus ficaram indignados porque criancinha de peito estava glorificando a Deus é gente fora da casinha aí Jesus achou de bola a resposta de Jesus vocês não leem o Salmo 8.2? na boca da criancinha de peito sairá o perfeito louvor recebe aí sabe por que Deus usa crianças irmãos? é porque adulto é muito complicado é muito complicado eu me lembro quando viajava chegava quase um mês de viagem navio meus filhos eram pequenininhos morava num apartamento quando via que eu estava chegando o meu filho e a minha filhinha saiam gritando no corredor papai chegou ela grita cala essa boca criança não está nem aí irmão criança ela é espontânea ela não se preocupa com o vizinho eu te convido a glorificar Deus como uma criança hoje esquece teu vizinho deixa que o louvor entre no teu coração que como você tivesse entrado debaixo de uma cachoeira do espírito que você saia daqui renovado porque este lugar é o lugar de nós louvarmos a Deus e renovarmos as nossas forças alabassume anguiace e Jesus está no templo criança vai dizer se é que é meu pai é meu herói fala isso para Deus Senhor tu és o meu herói tu és o meu papai Senhor tem misericórdia da minha alma pai eu sou coxo pai eu sou cego pai me liberta aleluia eu quero fazer um convite para você que entrou aqui nessa noite onde é que está tua dor nessa noite o que está te machucando pastor estou passando por um momento difícil foi o Senhor que te trouxe aqui meu querido eu sei que não é de hoje que o teu coração está queimando para vir aqui porque Deus tinha essa palavra para você a tua solução está no Senhor e a tua solução está aqui e Ele vai te abençoar eu quero orar por você que entrou aqui está passando por um momento difícil está passando um momento de dor que você não consegue entender pastor está acontecendo uma coisa louca comigo se você quiser vir aqui à frente eu quero orar por você onde é que está tua dor é lá na tua casa é alguém que precisa de libertação eu vim para ser bênção na sua vida nessa noite saia do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você em nome de Jesus aleluia e aproveita que Jesus está no templo qual é a sua necessidade qual é a sua petição aleluia aleluia Senhor nós te agradecemos porque a tua palavra ela é a verdade Senhor em nome de Jesus eu te peço por esses meninos Pai que eu tenho como meus filhos abençoe a vida deles ó Deus sabemos que é um momento de crise existencial Senhor são pressões de todos os lados é pressão no mundo na escola no trabalho na família Pai dê paciência a esses meninos Pai coloca no coração deles o coração de adorador a ti Pai que eles possam esperar somente em ti que eles possam descansar somente em ti ó Senhor ajuda-os nesta caminhada Senhor em nome de Jesus que eles possam trilhar nos teus passos Pai renova as suas forças refrigera a alma dos meus irmãos que aqui estão que eles saiam daqui transformados e impactados com a tua palavra é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus em nome de Jesus amém se você quer voltar vem aqui na frente que eu quero orar por você tem alguém tá tudo bem que Deus abençoe a vida de cada um jovens leve essa palavra no vosso coração o Senhor é aquele que ajuda a gente a carregar o fardo a porta que ele abriu ninguém fecha e as promessas do Pai na vossa vida continuam de pé em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Legenda por Sônia Ruberti